Distrito de Açoro conta a partir desta segunda, feira com uma cabine de informação turística que custou dos cofres do Estado 900 mil metigais. A infraestrutura, foi construída na zona da praia, em frente da da Administração Marítima e custou ao Arque Nacional de Arquipélago de Bazaruto cerca de 900 mil metigais. Segundo o Administrador do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto, Armando Nganha, a cabine de informação turística visa aproximar o serviço ao público no que tange a divulgação de informação sobre a vida e os serviços prestados naquela área de conservação. A infraestrutura, foi hoje inaugurada pelo Secretário Permanente José Maticinha em representação da Administradora do Distrito e na ocasião disse que a mesma deve ser útil para os que procuram o serviço, mas essa forma de roubar vai fazer com que Deus intervenha um dia.